Oi, professora. Oi, Ian, tudo bem? Então tá bom, sua mãe foi correndo aí pra casa achando que você tava sem internet e eu... Coitada. Ela tá lá na escola. Pois é, ela foi correndo aí te atender, só que tu tava sem internet. Meu Deus, que vida louca, né, Ana? Ela foi da escola. Eu, você e o Ian, ela foi louca. Sai de uma e entra na outra. A reunião é obrigatória? É, a gente pede pra ficar, porque é tudo, né? Ele tava falando que não é obrigatório. É, o Alves tava lá no grupo falando que não, ele não ia aparecer, porque não era obrigatório. Mas tá logo fazendo lá. Tá bom. Ele falou que... Oi, Sora. Ele ficou falando, me dá algum bom motivo pra mudar de ideia e participar da reunião. Tá bom. Ai, gente, problema dele. Deixa o menino. Ele que não quis vir, então... É, isso aí. Vamos lá, gente. Vou pegar a sala dele. Bolsa lá na cozinha. Aqui, ó. A gente vai continuar no exercício nove, só que nós vamos continuar no caderno, porque daí vocês olham pra mim, e eu olho pra vocês, e a gente se entende, tá bom? Porque, senão, aquele livro ali, sem um espaço pra resolver nada. Então, a gente vai agora pra letra G. A gente fez até a letra F, aquela do C, C mais 5. É, senhora. Ah, fique calmo. Eu vou escrevendo aqui. E vocês vão prestar atenção. Não. Isso é conteúdo de prova. É no caderno. É no caderno. É no caderno. E aí a gente vai se dar bem. É calor, gente. Que calor. Bora lá. Essa é a que a gente vai resolver. Professora, antes de começar a aula, tá com a Ana tocando. Hã? É. Aí a gente fez uma chamada de vídeo. Vou fazer a chamada. Ana. Aqui. Arthur Alves. Arthur Elias. Bruna. A Bruna não está? Não. Carol. Aqui. Pera. Davi. Davi. Giovana. Algum Arthur entrou, senhora. Depois você vai falar. É porque o Alves aqui não foi. Giovane. Não? Está com a câmera desligada aí. Então, sei lá. É. Giovane, não está? Não. Guilherme. Guilherme. Não. Henrique. Ian. Estou aqui, senhora. É, peraí. Isabel. Presente. Ok. João. Júlia. Laura. Eu. Ok. Lavínia. Lívia. Maria. A Lívia está? Está. Está. Lívia. Muito bem. Lavínia não, né? Não. Maria Eduarda. Otávio. Pietra. Tiago. Aqui. O Arthur Alves. Quem? Quem? Eu não sei se é o Arthur Alves ou o Elias. É o Alves. O que fica Arthur Alves aqui. Eu quero lá dizer o que aqui é o Arthur Alves. Isso. Arthur Alves, você está aqui. Oi Arthur, você está aqui, né? Então, vou dar um desenho. Ok. Bora lá. O Henrique veio, comensora. O Henrique, muito bem. Ok. Então, continuando lá naquela nossa lista. A Lavínia tinha respondido. Daí o Davi não estava. Felipe também não está agora. Giovana. Vamos lá. Eu e você agora. Nós na frente. Felipe e Giovana. Gi. Olha lá. Aqui a gente vai ter que primeiro fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Tá bom? Olha pra cá. Depois vocês copiam. Senhora, está faltando um vez. Depois dos cinco. Oi? É. Tá. Faltando dois vezes depois dos cinco. Professora, eu só travi uns minutos por causa que o meu irmão ainda estava na aula, tá? Ah, eu sei como é que é. É vida louca. Então, é eu, você, a Ana e o Ian. É. Vida louca. É. Vida louca. Sai de uma aula e entra na outra. Ah, que legal. Apaguei tudo. Vou de novo. Vamos lá. Cinco. Ai, minha filha põe esse computador lá pra trás. Não sei pra quê. Ela tá meio livre na frente. Minha com menos nove. Menos três. Me corrija se tem alguma coisa aí trocada. Menos oito. É pra continuar no caderno, tá bom? Porque no caderno a gente faz bem devagarzinho e vocês vão entendendo. Bora lá, Gi. Você colocou oito, não menos oito. Antes a gente tinha colocado só oito. É cinco. Y menos nove. Menos três. Menos oito. Menos Y. É a letra G que a gente vai fazer da número nove, página trinta e cinco, tá? Não quero rosa. Eu quero só flecha rosa. Bora lá. Bora lá, Gi. Eu e você. Olha lá. Propriedade distributiva da multiplicação. Cinco vezes Y. Menos. Porque tem um menos aqui dentro. Cinco vezes nove. Quanto que é cinco vezes Y, Gi? Cinco Y. Cinco Y. Muito bem. Estão entendendo, pessoal? A gente primeiro tem que resolver esse parênteses pra depois ver o que a gente vai fazer com a equação. Menos. Cinco vezes nove. Quarenta e cinco. Muito bem. E ainda tem esse menos três, que é igual a quem? A menos oito e menos Y. Agora, o que a gente tem que fazer, Gi? Qual que é o próximo passo? Isolar o Y, né? Botar o Y pro lado esquerdo. E... Números para o lado direito. Então, vamos lá. O cinco Y já está do lado esquerdo. Então, eu não preciso fazer nada. E aquele menos Y, como é que eu vou passar pro lado esquerdo? Fica positivo. Mais Y. Muito bem. Daí eu tenho igual. Eu já posso fazer esse 45 menos 43 ali daquele lado. Mas se eu não quiser, eu passo tudo pro outro lado. O menos oito, que já está do lado direito, fica menos oito. E o que está lá negativo, passa positivo. Não é, Gi? A senhora, depois que surgiu um 43, você falou 45 menos 43. Ah, não. Menos 45 menos três. Eu já poderia fazer aqui, ó. Antes de passar pra lá, eu já poderia resolver isso. Mas vamos fazer como a gente estava fazendo, pra não confundir. Então, vamos lá, Gi. Aqui não. Cinco Y mais Y. Quanto que é? Seis Y. Muito bem. Agora, vamos somar primeiro os positivos. Quarenta e cinco mais três. Quarenta e oito. Quarenta e oito menos oito. Quarenta. Quarenta, olha lá. Tá bom? E agora? O que a gente tem que fazer aqui, Gi? Pra isolar esse Y? Ó, dividão. Foi isso. Quarenta divididos por seis. O seis que está aqui multiplicando vai passar dividindo. E agora é uma porcaria. E eu vou apagar, porque eu não gosto dessa barra. Ai, droga. Bora lá de novo. Não, é que apaga tudo, gente. Você não tem noção. Esse negócio não me obedece. É igual a quarenta. Agora eu vou fazer manual. Então, o Y, pra mim isolar o Y, eu vou colocar ele sozinho. E esse seis que estava multiplicando vai passar dividindo. Quarenta dividido por seis. Divide direto? Não. Ô, senhora, vai dar o número quebrado se dividir. É, mas não é pra dividir. Eu detesto o número quebrado, gente. Deixa na forma de frutão. Vai dar seis pontos seis, 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 seis. Não precisa fazer essa conta aí, que esse não é o objetivo. Mas essa fração é irredutível ou redutível? Eu consigo reduzir ela? Não. Claro que não. E se eu dividir por dois no numerador e no denominador? Ainda dá pra dividir de novo. Por quanto? Não dá? Por dois de novo? O três dividir por dois? Não. Não vai dar. Eu só consigo reduzir uma fração se o fator que eu usar no numerador for o mesmo do denominador. Caso contrário, deixa quieto, não mexe mais nada. Certo? Então, se vocês baterem lá na calculadora, quarenta dividido por seis e vinte dividido por três, deu a mesma coisa. Eu não posso mudar o sentido da minha fração. Certo? G resolvido? H. H na Laura. Laura. Oi. Oi. Eu tô aqui, senhora. Vamos fazer a H agora. Posso apagar, pessoal? Estão copiando? Senhora, olha o pessoal. Oi? Alguém mais chegou que quer levar um pontinho aí no T2? Esse é o motivo pra entrar nas aulas extras. Quem queria motivo, tá tendo. Quem entrou, gente? Alguém mais entrou? Não. Sem o Arthur Elias, sem a Bruna, sem o Davi, sem o Felipe, sem o Giovanni, sem o Guilherme, sem o Júlio, sem a Júlia, sem a Lavinia, sem a Duda, sem o Otávio, sem a Pietra. Alguém desses entraram? Não. Não. Tá bom. Ok. Só tem doze pessoas na sala, senhora. Hoje estamos pobres de participante. Né? Faltando dez pessoas. Pois é. O Tiago está... Vou fazer de novo. O Tiago está... A Pietra não está, né? O que, senhora? A Pietra está aí? Não. O Tiago está. O Tiago está. O Tiago está. O Tiago está. O Otávio também não. A Duda também não. A Lívia está. A Lavine entrou, não? Não. Não. A Laura está. A Júlia está, não? Não. O João? Também não. A Isabela está. Ião está. Henrique está. Guilherme não está. Giovanni não está. Giovana está. Felipe não está. Davi não está. Carol está. Bruna não está. Arthur Elias não está. E a Arthur Alves e a Ana estão. Ok. Você fez a pergunta para mim? Para você. A próxima. H para você. Adapta. Calma, mulher. Bora lá. Qual que é a equação? 10 menos 6, que multiplica Z menos 8, igual a 9 mais Z. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, Laura? A distribuição, a operação distributiva. Isso, isso mesmo. Eu vou fazer 6 vezes Z e vou fazer 6 vezes 8. Só que o resto eu vou copiar para a gente não esquecer de ninguém. Então, eu vou copiar o 10 e daí vamos lá. Menos 6 vezes Z. Vai dar menos 6 vezes Z. Isso. Menos 6 vezes menos 8. Menos 48. Opa! Multiplicação de sinais iguais. Ah, tá. Vai dar mais 48. Isso. E qual que é que você levantou a mão? Precisa de ajuda? Ô, senhora, eu... Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Você está conseguindo me ouvir? Sim. É porque o outro fone não estava dando para usar o microfone. Tá. Então, segue o baile. Vamos lá. Ok. E aqui a gente vai deixar, sim, por enquanto, porque a gente só fez a propriedade distributiva da multiplicação. Pessoal, se atentem nas regras dos sinais. Sinais iguais fica mais. Sinais diferentes fica menos na multiplicação, tá bom? E agora, Laura, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que deixar as incógnitas de um lado e os números do outro. Então, o menos Z, o menos 6Z já está aqui, não vou mexer. Quem que eu vou trazer para esse lado? Vai trazer o menos Z, porque vai... Isso mesmo. O Z que está positivo do lado direito, passa para o lado esquerdo, menos Z. E acabou o Z da festa. Ok. E agora? Do outro lado da igualdade, já temos o 9. Quem que temos que trazer para o lado direito? O 9, vai ter que trazer o menos 10 e o menos 48. Muito bem. Eles estão positivos, o 10 e o 48. Eu tenho que passar para cá como negativo, certo? Negativo. E agora? Menos 6Z, menos Z. Quanto que dá? Vai dar menos 7Z. Muito bem. Eu estou devendo 6 e gastei mais 1. Menos 7Z. E aí? 9 menos 10. 9 menos 10 é... Vai dar menos 1. Menos 1. Menos 1, menos 48. Estou devendo 1 e fui lá e gastei mais 48. Menos 47. Opa! Espera aí. 49. 9 menos 10. 9 menos 10 é menos 1. Ok? Todo mundo concorda que 9 menos 10 é menos 1? Sim. Eu tenho 9 reais e gastei 1. Fiquei com menos 1. Menos 1, menos 48. Eu estou devendo 48. Eu fui lá e gastei mais 1. Então, eu vou fazer... Menos 49. Menos 49. Muito bem. Então, aqui vai ser menos 49. Quem que vai ser o Z, então? Como é que eu isolo essa incógnita aqui? O Z é igual a 49 dividido por 7. Menos 49 dividido por menos 7. Que vai dar mais 7. Isso mesmo. Sinais iguais, divisão, mais 7. O Z é mais 7. Certo? E para finalizar esse exercício... A Giovana já foi. Vem o Henrique. A letra I. Vamos lá, Henrique. Fazer junto. Eu vou copiar primeiro. 12, mais 2N. Vocês acharam difícil, pessoal? Não. Mas tem que prestar atenção nesses finais, hein? Ó, façam o teste da regra lá da prova real, que não tem erro. Podemos começar, Henrique? Sim. Tá. O que a gente tem que fazer primeiro aqui nessa equação I? Separar as letras dos números. Certo. Mas aqui a gente tem um parênteses. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vezes. O 9 vezes o N, menos, porque tem um menos aqui dentro. O 9 vezes 7. Então, por enquanto, a gente só vai copiar as outras coisas para não fazer confusão na nossa cabeça. Sim. Estou só copiando. Igual. Agora sim. 9 vezes N. É 9N. Muito bem. Menos, porque tem um menos dentro do parênteses e um mais ali fora. Mais com menos dá menos. 9 vezes 7. 63. 63. Muito bem. E aí, aquele menos 2, que eu não posso esquecer, que está aqui, né? Ok. E agora? Separa. Agora mesmo separa. Os números da letra. Então, a gente vai deixar os N para o lado esquerdo. Então, o 2N que já está aqui, vamos deixar aqui. Não vou mexer nele. E aquele 9N? Vai ficar menos 9N? Muito bem. Vai ficar menos 9N. Igual. Agora, os números tudo lá para o outro lado. Os que já estão lá, eu não vou mexer. Eu só vou copiar. Eu só vou mexer em quem vai mudar de um lado da igualdade para o outro. Quem que vai passar para o outro lado? O menos 12. Isso, mais 12 que passa como menos 12. Muito bem. Agora, é adição de números inteiros, que a gente aprendeu lá no segundo bimestre. 2 menos 9. Tenho 2 reais, gastei 9. 7N. Menos 7N. Menos 7N. É, menos 7N. E aqui? Tudo número negativo. Tudo igual. Estou devendo até as tampas. Deveno 63, gastei mais 2 e ainda gastei mais 12. O que tem que fazer aqui? Mais? Não. Isso, vai somar todas essas dívidas, né? Não diminuir. É. 63 com 2 dá 65. Mais 12. 75, 77, né? Então, vai ficar igual a menos 77. Ainda continuo devendo. E agora, quem que é meu N? O N é igual a 77 dividido por 7. Muito bem. Parabéns. Se fosse uma VA, já tinha tirado 1. Isso aqui é muito importante vocês aprenderem a fazer, porque vai usar o resto da vida. Menos 77 dividido por menos 7. Olha lá. Divisão de sinais iguais. Vai ficar mais... 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 O quê? 11. 11. Ok? Pode botar 11 aqui pra ver que vai dar igual dos dois lados. Ok, pessoal? Agora sim, a gente vai pegar nosso livro, porque a gente já tá craque em equações. Certo? Uhum. Eu só deixo terminar de copiar? Pode, amor. Pode copiar. Eu só vou... Se eu faço assim, tu não enxerga ou tu enxerga? Como? Você tá enxergando o meu quadro branco? Tô. Tá, então tá bom. Essa Maritaca fica doida no verão, né? Tô abrindo o meu livro e vocês também irão abrir o livro didático. Tá, calma. Na página 34. Vamos fazer o livro agora. 34 livros, sétimo ano. Ah, não. Tá no sexto. Peraí, tá no sexto. Será que eu dei aula pro sexto nas 11 horas? Sétimo ano. Agora pode colocar lá no... Tá bom, amor. Tá bom. Um pouquinho que eu tenho que abrir o livro. Livro página 34, pessoal. Ok. Se ele mandar a gente fazer as coisas pelos lados lá, aditivo e multiplicativo, a gente não vai fazer. A gente vai fazer do lado que a gente aprendeu. Certo. Então, eu vou compartilhar. Oi? Não. Bora lá. O que que a gente tá vendo essa balança aqui? Em igualdade. Essa balança está equilibrada. Os pratos estão juntos. Cada pote de mel tem a mesma massa, ou seja, tem a mesma medida de unidade. E cada pote de geleia tem 250 gramas. Cada pote de mel tem massa M. Eu não sei quanto que é o pote de mel ainda. Eu não sei esse M aqui. As balanças estão equilibradas, Sônia, que é o negócio? É pra tá, né? Pelo menos tá escrito ali. Cada pote de geleia pesa 250? É. Então... Mas esse M aqui, tu não sabe quanto é. E agora, gente? Eu sei sim. Eu também sei. Ah... Mas olha o que pede aqui. Vamos ler. Cada pote de mel tem massa M. Já botei os M lá, pra mim não me esquecer. Escreva uma equação que expressa essa situação. Que situação? E aí? Ô, Sônia, eu tenho uma ideia. Ó. É... É... 2M... Ótimo. Mais... Do lado esquerdo a gente tem 2M, não tem? Ó. 2M mais... Que mais? É? Mais, né? É igual? É igual a... É igual a... É... 500... Não. Posso somar? Tipo, 250 mais 250... Pode. Mais 500... É... Mais M. É. Vou botar... Eu coloquei só 2x250. Isso. Eu botei isso pro pessoal saber de onde saiu esses 500, que ela já fez direto aqui. Tá? Mas o que que eu tenho do lado esquerdo da balança? Dois potes de mel. Dois potes de mel. Dois M. Se cada pote de mel é M, eu tenho dois potes de mel, dois M's. E o do lado direito da balança, o que que eu tenho? Você tem dois potes de 250, mais um pote de mel. Que são as geleias, mais um M, que é o mel. Entendeu, Henrique? Sim. Tá. Então, essa é a equação. O que acontecerá com o equilíbrio se colocarmos em cada um dos pratos mais um pote de geleia? Professora? Não vai ficar o mesmo peso. Mas não vai acontecer nada. Vai continuar em equilíbrio. Vai permanecer em equilíbrio. Todos concordam? Eu coloquei que ficará ao mesmo peso, que no caso é em equilíbrio. Permanecerá em equilíbrio. Permanecerá em equilíbrio. Todos entenderam por quê? Se não entenderam, a Pro explica. Entendeu, Ian? Então, eu acho que o meu raciocínio lógico tá certo, que vai dar 500 cada um. Sim. Ok. Letra C. O que acontecerá com o equilíbrio se colocarmos em cada um dos pratos mais um pote de geleia? Ficaria em equilíbrio? Ah, não. Ficaria em equilíbrio? Claro, porque se eu botei um pote de geleia em cada prato, não mudou nada? Ficaria em equilíbrio? Não mesmo. É? Vou apagar isso aqui, porque eu preciso subir a minha tela. Tudo bem? Copiaram a letra B? Ô, sora, por que você não bota naquela opção que deixa pra cheia? Mas aonde que é isso? Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, sora. Ó, do lado da lupinha. Isso. Não. Não, a outra. Da outra lupinha. Tem um quadrado. Tem um quadrado, sora. Não, sora, tem um quadrado. Quadrado. É esse? Não. Do lado. Do lado. Não, do outro lado. Esse. Isso. É. Isso. Por que que só agora vocês me ensinaram isso, gente? Ah, sim. Nossa, tá acabando as aulas online e só agora vocês me explicaram isso? Pode um troço desses, Ian. Mas igual eu não gostei, porque olha aqui, olha lá, não tá certo. Eu vou apagar. Mas igual eu gostei porque tá grande. Enxergo tudo agora. Nossa, gente, quase voltando pra escola. Vocês me explicam isso só agora. Então, se eu colocar um pote de geleia em cada lado, gente, é lógico que não vai acontecer nada com a balança, não é? Eu botei o mesmo peso em cada lado. Então, vamos escrever. Continuará igual, o avanço continuará? Ah, permanecerá em equilíbrio, continuará igual, porque a gente tá acrescentando a mesma massa em cada prato. Ok? Certo. Deixa eu espechar essa coisa aqui. Ô, Sôra, na D não vai ficar mais em equilíbrio? Não, por quê? Porque tá dizendo assim, ó. Se você colocar mais 500, aí vai ficar de 3, vai equilibrar. E se colocarmos mais um pote de mel somente no prato da direita. Nossa, daí vai ficar dois potes de mel na direita com duas geleias, né? Vai ficar 2M mais 500. Daí a balança. Nossa, os pratos. Vocês estão entendendo isso aqui, pessoal? Pelo amor de Deus, me falam se não, hein? Laura, você está entendendo? Sim. Tá bom. Ok. Os pratos da balança ficarão em equilíbrio. Desequilíbrio. Desculpa, falei errado. Ok. E aí? Vamos resolver a equação? Vamos ver quem vai me ajudar. Ah, mas eu já falei qual é a massa de cada pote de mel. É, vamos lá. Isabel. Cadê você? Oi, Prô. Então tá. Vamos lá. A gente escreveu a nossa equação lá em cima. Qual que era, Isabel? Na letra A. 2M é igual a M mais 2.000... Mais... 2 vezes 250, que são os dois potes de geleia. Certo? Sim. As geleias lá de 250 gramas cada uma. No prato direito a gente tem duas. Dois potes de geleia. Por isso que a gente botou 2 vezes 250. E mais aquele pote de mel. Isso é o prato da direita. O prato da direita é o lado direito da igualdade, pessoal. E o prato da esquerda é o lado esquerdo da minha equação. E agora? Como é que a gente resolve isso aqui, Isabel? A gente primeiro vai fazer a multiplicação. Então, 2M é igual a M mais... 2 vezes 250. Isso. E agora, Isabel, como é que eu faço pra isolar esse M? Tudo pro lado esquerdo. Eu vou copiar. Pode falar. Primeiro, eu vou passar esse M lá pro lado esquerdo, porque ele está somando com 500. Então, quando eu passar ele pro lado esquerdo, eu inverto o sinal. Vai ficar menos M. Igual a quem? A 500. Eu não tenho nenhum número do lado esquerdo sozinho pra passar pro lado direito. Tá bom? E agora eu faço a conta. 2M menos M. Quanto que é 2 menos 1? 1. 1M é igual a quanto? 1M. Então, quantos gramas tem cada pote de mel? Quantos. Que isso, vada? Vada? 500 gramas. Certo? Certo? Agora, aqui, olha que a aula acaba. Daqui 6 minutos. Nossa senhora, tem pouco tempo de... Ah, as aulas são tão boas que ninguém vê o tempo passar. Ô senhora, na D ficou... A D ficou... Não ficará mais em equilíbrio, né? A D. Exatamente. Exatamente. Você entendeu por quê, Laura? Sim. Ok. Posso subir a tela? Sim. Todos já conferiram ou copiaram a questão letra E? Sim? Foi. Ok. Olha lá o número 2. Ian, vamos fazer essa, Ian. Ok. A balança a seguir está em equilíbrio e as caixas de cereais têm a mesma massa. Já está me dizendo que a caixa de cereal tem a mesma massa. Considerando que cada caixa tem a massa M, escreva uma equação para representar essa situação. Quantas caixas de cereal tem do lado esquerdo, Ian? Do lado esquerdo tem duas caixas de cereal e dois pezinhos. Isso. As duas caixas de cereal a gente não sabe quanto que é. É M. Então, como que eu vou escrever essas duas caixas de cereal? 2M. 2M. Muito bem. E o que que tem ali de pezinho? Soma pra mim. Tem 1,5 kg de pezinho. Muito bem. 1,5 kg. Que é igual ao quê? O que que tem do lado direito da balança? Do lado direito da balança tem três caixas de cereal e dois pezinhos. Muito bem. E como que a gente escreve três caixas de cereal se a gente sabe que o cereal é M? É 3M. 3M. Muito bem. E soma os pezinhos pra mim, Ian. Eu nem enxergo. É 750 gramas. Muito bem. Que é 0,75. A gente botou aquela unidade lá em quilos. 1,5 kg. Aqui também tem que ser em quilos, tá? Se eu botasse lá 1.500 gramas, eu poderia botar desse lado 750 gramas. Não ia ter problema. A gente ia achar a massa em gramas. Mas como eu botei 1,5 kg e 0,75 kg, eu vou achar a massa do cereal em quilos. Entenderam, pessoal? Tá bom? Então, vamos lá, Ian. O que eu faço agora pra resolver essa equação? 2M já tá desse lado. O que eu faço com os 3M? Hum, quem é que tem telefone tocando aí? Escândalo! Eu não entendi, Sura. Eu não entendi. Agora, a gente vai ter que botar os M's pra um lado e números para outro. Porque o meu objetivo é isolar o M pra saber quanto que vale M, entendeu? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar esse 3 pro lado esquerdo da equação. Ian, quando a gente muda um termo pra outro lado da igualdade, a gente inverte o sinal. Então, do lado direito, a gente tem mais 3M. Como eu estou passando... Pessoal, desliguei o microfone. Como eu estou passando esse mais 3M pro lado esquerdo da equação, ele vai como menos 3M. Sempre que eu mudar o lado da igualdade, eu mudo o sinal. Mas, por exemplo, Ian, esse 2M já estava do lado esquerdo da equação. Eu não preciso mexer no sinal dele. Eu só vou mexer no sinal de quem eu mover para o lado das igualdades. Da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda, entendeu? Ian? Sim, Sura. Ok. Sim. Agora, como é que a gente vai fazer com os números? Você vai somar 1,5 mais 0,75. O 0,75 já está do lado direito da igualdade. Eu vou manter ele assim. Eu não mexo. Agora, 1,5 está lá do lado esquerdo. Eu vou passar para o lado direito. Então, vai menos 1,5. Isso, Ian. Muito bem. Eu só vou inverter o sinal de quem trocar de lado da igualdade. Quem está já no lado, que nem o 2M, já ficou do lado esquerdo. O 0,75 já ficou do lado direito. Então, eu não mexo. 2M menos 3M. 2 menos 3. Eu tenho 2 reais. Fui ali na padaria e gastei 3. Quanto que eu fiquei devendo para a padaria? 1,5. 1. Então, vai ser... Devendo é menos. Menos 1M. É igual a quanto? Certo. 0,75 menos 1,5. Que vai dar... Daria... 0,25. 0,5? 0,25. Isso. Sra, essa questão está onde? Na letra A. Na letra A. Na número 2. Eu sei que o menos M é 0,25. Quanto que é M, então? M igual 0,25. Menos M é 0,25. M é igual a 0,25 também. De medida não existe negativa, tá, pessoal? Ok? Pessoal, eu vou encerrar agora que a gente já ficou 40 minutos. Na manhã a gente... Só um pouquinho, gente. Amanhã a gente continua a resolução desse exercício, tudo bem? Certo. Certo? Certo? Então, tá bom. Eu agradeço a participação de todos que vieram na maior boa vontade assistindo. Obrigado. Tchau, Sônia. Tchau, queridos. Até amanhã, tá? Tchau, Sônia. Tchau, Sônia. Tchau, Sônia. Tchau, Sônia. Tchau, Sônia. Pois é, porque agora eu fiquei empacada aqui. Tchau, Sônia. Sônia, aperta no quadradinho, né? Como que você sabe? No quadradinho, Sônia. E pra isso, Sônia, agora? Sônia, eu vou rabiscar aqui a sua tela pra você. Ó, tá vendo o quadradinho aqui, ó, Sônia? Olha. Nada. Tá bom. Eu vou desligar aqui direto. Tá bom, querida? Não, Sônia. Você precisa sair do modo, Sônia. Pois é, mas eu não consigo, Ana. Clica com... Eu tô clicando aqui. Ah, então sei lá, Sônia. Pois é. Tchau, Sônia. Tchau, queridos. Até melhor. É. Meu Deus, agora eu não consigo. Tchau, Sônia. Tchau. Obrigada. Tchau. Agora eu não consigo, Sélia, que não fala. Não fala que tá gravando. Não fala que tá gravando, não fala que tá gravando, 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 tá gravando